Em pleno 2022, você está aí julgando outra pessoa só porque ela toma água com gás. E aí, vocês estão bons? Vocês estão incríveis? Vocês estão tudo maravilhosos? Muito bom dia! Olha lá, família, 9h30 da manhã. Acordamos hoje às 8h30, né Carolina? Acordamos cedo demais. Ah, acordamos cedo demais. É um negócio que a gente vai dormir sempre muito tarde, então a gente acorda mais tarde, obviamente. Porém, hoje é um dia muito especial pra nós fazer um brinde de água com gás. Vai acontecer hoje, Carolina? Vai realizar um sonho, né? Mano, é o bagulho que a Letícia já... Mano, tá há muito tempo, mas muito. Sabe que é muito tempo, Carolina? Há muitos anos. Mais de um ano, ó. Mais de um ano. Porque, assim, ó, pra quem não sabe, a história é minha da Letícia. A gente queria muito uma Kombi desde quando a gente se conheceu. Eu gostei muito de Kombi, você gostou muito de Kombi. E a gente, mano, não tinha dinheiro pra comprar Kombi. E aí, o que aconteceu? A gente tinha um uninho vermelho, que eu sei, já apareceu aqui no canal, fiz alguns vídeos com ele. Aí a gente pegou, vendeu esse e comprou a Kombi. Aí a Kombi é a Kombi, né, mano? A Kombi é um carro muito da hora, eu amo muito a Kombi, a Kombi. Eu amo. A gente sempre quis comprar um carro novo. E aí, como vocês estão vendo nos vídeos aí passados, a gente tá na procura, em busca de um carro novo. Só que a gente não tem dinheiro pro carro novo. Esse que é o problema. A gente quer comprar um carro novo, mas não tem dinheiro pro carro novo, certo? E a gente quer um carro legalzinho, né? Pois é, porque, mano, eu já tive um Uno, a gente já teve um Fox, a gente já teve um Palio, a gente teve um Gol quadrado. E eu queria um carro que fosse um carro que não fosse um carro popular. E você? Eu também queria. Que tivesse um negocinho a mais ali. Exato, um teto solar, um câmbio automático. Só que, família, a realidade do brasileiro não é essa de teto solar de negócio. É tudo muito caro, os carros é quase R$50 mil, é com R$60 mil. Os carros top é R$60 conto, R$70 conto, R$100 mil reais. Então, realmente, é muito difícil de conseguir, certo? Se vendesse a Kombi, dava pra comprar, mas a gente não quer vender. Por quê? A gente juntou o dinheiro, porém... Enfim, família, o que que acontece? Chegou o nosso dia. Hoje, iremos ir buscar o nosso carro novo. Não vou falar qual carro é. Vocês viram alguns carros que a gente viu aí. Então, família, chegou o dia. Chegou o dia de buscar o carro novo. Eu só vou acreditar que a gente tem um carro novo quando a gente estiver dirigindo o carro novo. Porque, mano, é sério. É um bagulho que, mano, faz mais de dois anos que a gente tá em busca disso. É um negócio que é muito difícil de conseguir juntar dinheiro. Ainda mais hoje em dia. Todo mundo conta pra pagar. Mas é adulto, mano. Você é adulto, dá gasto demais. Mas é isso. Se você gosta de vídeo com um carro novo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E hoje, iremos realizar um sonho. Então, põe o capacete que lá vem pedrada. Acabamos de chegar aqui no banco. Não vou falar o nome do banco, porque o banco não tá pagando nada pra falar do banco, né? O que você tá achando, Carolina? Tá emocionada? Eu tô com medo. Ah, eu tô com muito medo. A gente marcou aqui no banco já pra fazer a transferência. Pra fazer cartório. Daqui a pouco, tudo certo. E eu já tô avistando o carro ali. Não mostra ainda, Carolina. Não mostra ainda. Vamos ali falar com ele. Como vocês viram aí nos vídeos passados, a gente acabou, mano, fazendo as pazes com esse cara. Esse cara ficou puto com nós. Não, família. O que vai acontecer agora? A gente decidiu, pesquisou outros carros. Viu outros carros. Mano, a gente mostrou pra vocês muito pouco do que a gente vem fazendo, né, mano? A gente viu uns 10 carros. Exatamente. Eu falei, mano, se eu gravar todos os carros que a gente for ver, não vai ficar legal. Porque, mano, é muito carro que a gente vê. É um carro antigo. E querendo, é um carro mais velho, mais antigo. É um carro difícil de achar. Então, tipo assim, essa foi a melhor opção. Eu acredito que não foi a ideal. Tipo, não era o meu grande sonho ter esse carro ainda. Meu grande sonho, todo mundo sabe que é o Camaro, né? Todo mundo sabe que é o Camaro. Só que é um passo de cada vez, certo? É, pra chegar lá. Pra chegar lá. Ou ganhando na mega-sena do nadão. Ou caminhando do jeito que a gente tá caminhando, trabalhando pra caralho. Então, mano, tô muito feliz com essa conquista. É um negócio assim que, mano, a Elisa conquistou isso com muito suor, né, amor? Não, e 100% de arte, né? 100% de, exatamente, 100% disso aqui, família. Que é comédia, que é teatro, que é roteiro. Então, tô muito feliz. E o Rafael já tá ali. Vamos ali? Vamos mostrar o carro. Só que daqui a pouco... Mano, eu não vou mostrar esse carro agora. Tá. Não vou mostrar esse carro agora. Você consegue filmar de, tipo, de costa pro carro? Eu chamo ele, a gente troca ideia. Você não mostra o carro ainda. Beleza. Eu vou fazer um clipe desse carro pra vocês verem esse carro. Mano, ninguém acertou. Coloquei no meu Instagram. Inclusive, já sei lá o Instagram. Mas é que é um carro que ninguém pensaria. Mano, ninguém pensaria até porque... Na verdade, nem eu conheci esse carro. Nem conheci. E não é um carro que combina comigo. Olha o meu tamanho. É verdade. Já ficou a dica aí, hein, pra saber qual carro que é. Então, e aí, Rafa? Beleza, mano? Chegamos. Ó, vamos fazer o seguinte. A gente tá gravando aqui um videozinho. Pode gravar? Tá mais calmo? Ah, cara, você fica me zoando lá, meu. Ô, foi mal, mano. É que... É que é, mano. Você sabe que é tudo pelos vídeos, né? Tá ligado? E aí, tudo bem? Então, deixa eu só pedir pra você vir mais pra cá que eu não vou mostrar o carro ainda, tá ligado? Todo mundo achando que é, mano, um atuxo. É um do agulho que os caras são grandão. É quase um atuxo. Exatamente. É quase o mesmo tamanho. E aí, fala pra mim. Você ficou... Tá de boa já? Ah, cara, eu queria... Meu, assim, Cuca. Cara, o que você fez não se faz, né, meu? Você vem lá de Curitiba, lá de onde você vem aqui com a São Paulo pra querer ficar tirando uma comigo. A não ser o carro aí, poxa, pra vender certinho, você fica jogando o preço lá embaixo, falando que o carro é pequeno, que isso que é aquilo aí não dá, né, cara? Ah, mas é que foi, na verdade, foi pelo vídeo, tá ligado? Tipo, eu não te avisei aquele dia, foi justamente pra ver qual que seria a sua reação. Você tá vendendo o carro, porque você vai pra Portugal, certo? Você vai morar em Portugal e não dá pra levar o carro. Quase dá. É, quase dá. Mas vocês já vão entender o que eu tô falando, família. Mas quase que dá, mas enfim, você precisa da grana pra ir embora, que você vai trampar lá e viver no Portugal agora. Preciso. E me diz uma coisa, se eu precisar ir pra Portugal um dia, tem vaga na tua casa lá? Na hora? Na hora? Na hora? Vai ter um pastel de blenho lá pra mim, não? E um bucleau. Um bucleau, então... Então tá bom, mano, vamos fazer essa transferência, então, estamos aqui no banco, e daí daqui a pouco nós vamos pra galera. Então, negócio fechado. Negócio fechado, pode ter um martelo. Vou remover o anúncio, então. Ele vai remover, não removeu ainda, pai? Não, vou remover. Não, ó, você viu só aí, não fala, eu falei assim, mano, vamos lá conversar no banco que eu vou ficar com o carro. Ele falou, beleza. Aí não removeu o anúncio, você viu? Tá, vai ficar atrás, amigos de mim. Comprovante está aqui, está na conta, né, Rafa? Rafael, eu vou falar seu nome completo, porque às vezes a pessoa te xinga, você me xingou, né, então, vou falar seu nome completo, mas está aqui tudo certo, né, Rafael? Cadelas? Canelhas. Canelhas, canelhas. Então, o que que acontece? Dinheiro está na conta, agência, tudo certinho, né? Tá, tá na tua conta mesmo, você chegou a conferir? Certo. Tudo certinho. Família, tá na conta do Rafa. Mano, já fomos no cartório, certo? Cartório, inclusive, ó, ó. Olha aqui, família, a chave dá pra mostrar que está sem, ó. Inclusive, está sem a louquinha aqui, né? Tinha que ter me dado mais um desconto, hein? Ih, é falsa a chave. Ah, era mais cara. Ih, é falsa a chave. Olha lá, ó, família, a chave... Eu nunca tive um carro com chave canivete. Chave canivete. No meu Gol Quadrado, eu tinha uma canivete, mas não funcionava, só ficava no chaveiro. Aí a pessoa, nossa, que bonita chave canivete, mas não funcionava. Aí, ó, chave canivete, tudo bonitinho. Fica aqui que eu vou pegar uma coisa aqui, pera aí. Temos aqui o quê? Um envelope com documento reconhecido. É pra passar pro nome dos guris, certo? Tudo certinho aqui, né, Rafael? Seu nome, bonitinho. Sem novidade, desculpa. Se inscreve no canal, galera. É isso. Cara, é responsa demais. E outra, se você vai morar em Portugal, você podia fazer um canalzinho lá, né, pra mostrar a rotina de Portugal. Galera, você gosta de ver, né? É mesmo, acho bom. Vamos ver, vamos ver. Um tiktok, um negocinho, só pra ver, tipo, a diferença do Brasil e de lá. Da hora, eu acho. Posso fazer um comparativo de preço. É, porra, isso aí, você vai mandar uns bagulho pra nós? Tipo assim, ah, precisa de um carregador. Pra mandar, é, posso até mandar. É, mas é caríssimo. Pra mandar, é um pouquinho caro. Mas quando eu vim pro Brasil, eu posso trazer de uma vez. E aí, é uma maravilha, hein? Espérito pastel de Belém. Pastel de Belém, mas daí você vai chegar vencido, né? Demora muito pra chegar. Vai chegar estragado. Vai chegar estragado. Mas, família, ó, o carro, mano, o carro não foi revelado, a chave do carro tá aqui. Então deixa o seu like, se inscreve no canal. Mais uma conquista dos guri. Mano, tô muito feliz. Agora nós temos a Kombi, nós temos a Intrude e nós temos a Hilux. Tem que dar um apelido também pra ele. Tem que dar o nome. Eu já tenho um suposto apelido pra ele, mas depois a gente vai conversar sobre isso, beleza? Rafa, obrigado, tá? Parabéns. Boa viagem pra você, obrigado. Tamo junto e, mano, tamo junto. Até mais. Mano, deu certo, sabe? Deu certo. Coitadinha, agora sozinho. Coitado. Ficou sem carro. Vamos, Neto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL